Olá, eu me chamo Fabrício Bittencourt, sou professor de Direito Constitucional e nesse vídeo eu te convido para que juntos nós analisemos um dos temas mais complexos da nossa Constituição, que é justamente a divisão de competências legislativas. E nós faremos isso de uma maneira que vai além das palavras. Bora lá? Afinal de contas, como funciona a divisão de competências legislativas na nossa República? Para a gente responder essa pergunta, eu preparei vários fluxogramas para utilizar a nossa comunicação e facilitar o nosso aprendizado. Como todos nós sabemos, uma imagem vale mais do que mil palavras e evidentemente um fluxograma, um mapa mental, digo eu, vale mais do que 10 mil palavras. Claro que as imagens nos ajudam, mas é extremamente importante que nós entendamos a lógica dos sistemas que nós analisamos. E a repartição de competências legislativas não deixa de ser um sistema. Para entender a lógica desse sistema, é essencial e imprescindível que nós conversemos um pouquinho sobre forma federativa de Estado ou federação. Uma federação é diferente de uma confederação, por quê? Numa forma confederada de Estados, no estilo da União Europeia, por exemplo, todos os Estados que integram a confederação mantêm suas soberanias e justamente por isso podem se retirar da confederação, tal qual fez o Reino Unido agora recentemente. Se você precisa saber um pouco mais sobre esse assunto, com mais verticalidade, eu te indico um vídeo aqui no nosso canal em que nós comparamos confederação e federação de Estados. Uma outra informação importante para entendermos a lógica de uma estrutura federativa decorre da comparação entre o Estado Unitário e o Estado Federado. O Estado Unitário e o Estado Unitário normalmente não existe descentralização de entidades que legislam. Existe apenas uma entidade que legisla e uma entidade que administra, centralizando o poder legislativo e o poder executivo. Já no Estado Federado, como é o caso do Brasil, como é o caso dos Estados Unidos da América, como é o caso do México, da Argentina, a gente tem autonomias específicas para cada entidade de política interna. Nós temos, no caso brasileiro, os municípios que legislam, os Estados Membros que legislam, o Distrito Federal que legisla e a União Federal que legisla. Ou seja, todos detêm autonomias específicas determinadas na Constituição para fins legislativos. E aí que entra a complexidade do nosso assunto, porque a gente precisa entender qual dessas entidades tem determinadas competências. E por que nós precisamos saber disso? E por que isso cai tanto em concurso público, em prova auditiva? Porque se uma entidade que não detém competência para legislar sobre determinado assunto o faz, essa entidade estará produzindo uma lei inconstitucional. Nós estaremos diante da chamada inconstitucionalidade formal. Então, esse é o nosso ponto de partida. Forma federativa de Estado ou federalismo. Indo para o nosso esquema gráfico, o que a gente encontra? Basicamente, eu te indico que nós temos três círculos de poder. O círculo de poder da União, o círculo de poder dos Estados e o círculo de poder dos municípios. Analisando isso de uma forma visual, a gente tem justamente os três círculos não concêntricos. Um representando a competência da União, outro a competência dos Estados e o terceiro as competências dos municípios. O que a gente vê em cima são as representações de que, tanto a União, quanto os Estados, quanto os municípios, cada uma dessas entidades detém competências legislativas específicas. E a mesma coisa acontece quando a gente olha, quando nós analisamos as competências administrativas. União, Estados e municípios detém competências administrativas específicas. Como o nosso foco é a competência legislativa, nós vamos observar apenas o que está em verde. E a competência legislativa envolvendo, então, União, Estados e municípios, ela é dividida pela Constituição da seguinte forma. A gente tem, primeiro, a competência privativa da União, e, segundo, a União também exerce a chamada competência concorrente. Lembre-se que quem concorre, concorre com alguém. Já os Estados, eles detêm, eles exercem a chamada competência legislativa residual. E os próprios Estados concorrem com a União nesse segundo tipo de competência, que é justamente a expressão da competência legislativa concorrente. E os municípios exercem aquilo que nós chamamos de competência legislativa local, além de uma competência legislativa suplementar. Ou seja, os municípios suplementam as legislações da União e Estadual naquilo que for pertinente ao contexto do município. Vamos escolher, por exemplo, a competência legislativa privativa. E quando a gente olha com mais atenção a competência legislativa privativa, o que nós encontramos? A União exerce essa competência com base no artigo 22 da Constituição. E é nesse ponto que eu chamo a sua atenção para o seguinte, nós a partir de agora estaremos focados no artigo 22, no artigo 24, no artigo 25 e no artigo 30 da Constituição. Esses artigos, todos eles representam as competências legislativas das três entidades legislativas, além, como nós vamos ver no final, do próprio Dígito Federal. Então a competência legislativa privativa da União está prevista no artigo 22. E o que eu te digo como referência importante? A União pode delegar aos Estados essa competência, desde que o faça, através de lei complementar. Isso está previsto no parágrafo único do artigo 22 da Constituição. Note que é uma competência privativa e não exclusiva. Se a Constituição utilizasse a expressão exclusiva, não haveria, evidentemente, a possibilidade de delegação. No que diz respeito à competência legislativa concorrente, sempre lembrando que quem concorre, concorre com alguém, nós estamos aqui a analisar apenas a União e os Estados. Os municípios estão fora da competência legislativa concorrente. E é nesse ponto que surgem várias e várias questões, especialmente em provas objetivas, porque a coisa fica complexa quando a gente não entende a lógica do sistema. A lógica do sistema, como nós já vimos, decorre de nós percebermos a estrutura federativa como pano de fundo. A partir dessa percepção, fica-nos fácil perceber o seguinte. Existem quatro regras no artigo 24 e seus quatro parágrafos. No parágrafo 1º do artigo 24, a Constituição diz que, no âmbito da competência legislativa concorrente, a União estabelece normas gerais. Por quê? Porque como nós temos uma estrutura federativa lastreada numa percepção de nacionalidade, de União Federal, enfim, de União de Estados, é importante que a União detenha uma competência específica para harmonizar no país inteiro as normas gerais que serão tratadas, a partir das quais se basearão os tratamentos específicos de cada Estado-membro. Então, a União estabelece normas gerais. Essa é a primeira regra. A regra número 2 é o seguinte. Os Estados estabelecem normas suplementares. Isso está no artigo 24, parágrafo 2º. Justamente porque cabe aos Estados estabelecer normas suplementares para atender as suas principais peculiaridades. Evidentemente que é respeitadas as regras gerais da União. Existe uma terceira regra no parágrafo 3º do artigo 24 que diz o seguinte. Inexistindo lei federal, os Estados exercem competência plena para atender peculiaridades. Como que isso funciona? Como nós temos uma estrutura federativa, uma entidade não pode obrigar a outra a legislar. Os Estados não obrigam a União a legislar e também não podem ficar esperando para atender suas peculiaridades em algo que seja importante para aquele Estado-membro. Então, o que essa regra estamos dizendo? Olha, se a União não legislou normas gerais, os Estados exercem a chamada competência legislativa plena para atender as suas peculiaridades. Mas isso deve estar se perguntando. O que acontece se depois a União produzir uma lei sobre normas gerais? Se isso acontecer, vale então a regra do parágrafo 4º do artigo 24. A supervenência de lei federal suspende lei estadual contrária. E note que aqui a gente está falando de suspensão de lei estadual contrária e não de revogação. E por que nós falamos de suspensão em vez de revogação? Porque nós estamos tratando de uma lógica de estrutura federativa. Uma lógica em que cada entidade federada, cada entidade política, tem suas próprias competências no exercício de sua própria autonomia constitucionalmente estabelecida. Então, já que a União não exerce competência sobre questões estaduais, a União jamais poderá produzir uma lei que revogue uma lei estadual. É justamente nesse aspecto que a Constituição precisa, ao dizer, olha, a supervenência de lei federal sobre aquele assunto que o Estado legislou de maneira plena, apenas suspende a lei estadual naquilo que lhe for contrário. Dando sequência à nossa análise, a gente chega na competência residual dos Estados-membros. Apenas os Estados detêm essa competência legislativa, que está prevista diretamente no artigo 25, parágrafo 1º do texto constitucional, que diz o seguinte. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas pela Constituição Federal. Passando adiante, a gente tem, então, por fim, as competências legislativas local e suplementar dos municípios. E essas duas competências legislativas dos municípios estão ambas previstas no artigo 30 e seus incisos 1 e 2, no seguinte sentido. Cabem aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local e também cabe aos municípios suplementar a legislação federal e a legislação estadual. E para nós finalizarmos a nossa análise, eu chamo sua atenção ao Distrito Federal. O DF é uma entidade federativa extremamente peculiar. Por quê? Se nós analisarmos o nosso panorama, o primeiro fluxograma que nós apresentamos, dos três círculos não concêntricos que envolvem as competências legislativas da União, Estados e Municípios, e também as competências administrativas dessas três entidades, faltava nós incluirmos o Distrito Federal. E o Distrito Federal entra em cena exatamente nesse momento, para encerrarmos a nossa análise, juntando tanto competências municipais quanto competências estaduais. Ou seja, o DF exerce competências legislativas municipal e estadual, e também desempenha competências administrativas estadual e municipal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que ele tenha sido produtivo e especialmente instrutivo para você. Obrigado por sua atenção, nos vemos na próxima, até breve!